Criar galinhas caipiras não exige muito esforço e o manejo não tem grandes custos. Elas precisam de ração e água fresca e para evitar o estresse dos animais, um espaço mínimo de 6 metros quadrados por ave. Dona Delurdes cria sem a intenção de vender em quantidade e já acha a atividade lucrativa. Para mim, eu, por exemplo, que crio só pouca coisa, meu investimento, mas sobra do custeio deles, sobra e dá um pouco para mim ainda. Valdivino largou a criação de abelhas para se dedicar às aves. Ele é responsável por todas as fases de uma criação em Silvânia, no estado de Goiás, que tem parceria com a Emater. Eles vendem aves para pequenos criadores da região e até para avicultores de Minas Gerais. Os pintinhos, após eles saírem das chocadeiras, eles vêm para esse espaço aqui. Eles permanecem aqui por 30 dias. Após 30 dias, nós levamos eles para uma casinha já na avicultura, onde eles ficam por mais uns 30, 40 dias, mais ou menos, e aí eles já vão para os piquetes. Soltou eles os piquetes, aí o que nós fazemos? A gente espera eles tomarem tamanho para decidir qual são fêmeas e qual são machos, e aí a gente tem os piquetes separados também para poder definir esse animal, se ele vai para a postura ou se ele vai ser um reprodutor. O frango caipira come gramíneas e insetos, mas a alimentação pode conter ração balanceada, como fonte rica de proteínas. O pintinho, até 30 dias, ele se alimenta da ração inicial. Após 30 dias, com a ração de crescimento, até definir. Se é uma franga, que ela já está quase em postura, aí já passa com alimentação de ração para a postura. Em um piquete para a criação de galinha caipira, são colocadas 10 matrizes para cada galo reprodutor. Uma franga geneticamente preparada pode botar até 320 ovos por ano. Atividade de fácil manejo é uma boa opção como segunda renda para agricultores familiares. A produção de ovo e pintinho, ou mesmo se você fizer o ciclo completo de produção de frango, é um complemento de renda muito grande para a agricultura familiar. E é lógico, quando tem um município que produz, que tem uma quantidade grande de produtores, atrai os compradores, facilitando, então, a comercialização. Dá para vender por quanto? Uma galinha ou um frango? Um frango hoje, para consumo da família, gira em torno de R$ 25 a R$ 30, pesando em torno de 2,5 kg a 3 kg. Para uma frequência de reprodução maior no galinheiro, avicultores usam o confinamento de frangas em período de choco, quando elas estão com uma temperatura elevada para chocar os ovos. À base de água por sete dias, as frangas retornam ao piquete prontas para a próxima postura. Você observa a ave em termos de bico, porque a ave, quando tem o bico despigmentado, e a canela despigmentada, é característica de uma boa poedeira. É sinal que essa cor amarelada está indo para a gema do ovo. E você observa também a ave, uma ave viva, com a pena sem estar arrepiada. Você observa que é uma ave de boa saúde. E você observa que é uma ave de boa saúde.